TV Sertão Alerta TV Sertão Alerta TV Sertão Alerta Indiscutivelmente o cantador mais famoso de toda a história da cantoria no Brasil E merecidamente, até pelo coração, um homem que sendo cego montou uma creche e adotou 27 crianças carentes E tinha uma voz belíssima, o maior tenor que a viola conheceu até hoje Para mim é uma coisa muito interessante, porque ela é o que me faz, ela é o que me deixa feliz, o que me sustenta e o que me deu as coisas que eu mais gosto até agora. Esse ano tenho a felicidade de estar trabalhando em parceria do poeta Geraldo Amâncio, grande escritor, grande cordelista, grande palestrante, cantador acima de tudo. Bastante enriquecedor para a cultura popular, em especial para a cultura de Quixadá. Foi realmente um momento bastante rico, no sentido de conhecermos um pouco da história da poesia popular. Destacamos também alguns autores. Acredito que foi bastante proveitoso para todos que tiveram presente aqui, esse momento de muito conhecimento de uma figura que já é bastante renomada da cultura cearense e da cultura popular em particular. Muito obrigado. É de bastante cultura, em que a gente se encaixa nesse meio cultural, onde o povo está um pouco escasso, principalmente os jovens de 20, 22 anos, onde é vendido mais a cultura pop, onde a gente se esquece dos saberes de casa, dos saberes da vó, dos saberes do vô, onde a cultura realmente é do sertão central, onde a gente bate o pé e onde a gente grita no coração que é preciso vender e é preciso também mostrar para o povo brasileiro que existe cultura sim e que o Cego Aderaldo está mostrando isso para os jovens de Quixadá e também para os jovens de município que não conhecem ainda. Olha, essa aula do Geraldo é um verdadeiro resgate da nossa cultura da viola e mostrando para a nova geração que a cultura é viva. Ela está viva, não morrerá, apenas se moderniza. A nossa cultura irá permanecer até o fim do mundo. Embora, do avante, ela é mais moderna, mas os expoentes vão acontecendo, as cantorias. E essa aula do Geraldo foi muito automaticamente frutífera, proveitosa para a nossa cultura. Dar assim aquele ânimo, aquela vontade, aquela garra de ser cada vez mais um defensor da nossa cultura popular. Nova Cosméticos, especializada em cosméticos e produtos profissionais de salão. Três lojas, duas em Quixadá e uma em Baturité. Telefone 3412 5426. Nova Cosméticos, renove-se. Renove-se.